Alfredo Neto, mais alguma informação do setor policial, Alfredo? Sim, Ana, apesar do dia tranquilo ontem que tivemos, um fato inusitado chamou a atenção aonde uma viatura da Rádio Patrulha que estava fazendo rondas na região sul foi chamada para atender uma violência entre pessoas que estariam ocorrendo ali no bairro Carioca, no Jardim Carioca e nesse deslocamento pela rua Yamaguchi, a viatura da Rádio Patrulha presenciou uma moto que estaria na frente dos policiais empinando a moto que seguia na frente da viatura de Rádio Patrulha que estava designada para atender esta ocorrência de vias de fato acabou precisando fazer ali a autuação desse condutor, desse motociclista que não reparando no retrovisor, felizmente, acabou ali fazendo essa manobra perigosa empinando a moto na frente da viatura, foi abordado, foi multado, a moto foi removida para o pátio do Detran e o cidadão após ser autuado foi liberado e agora ficará a multa para o mesmo pagar como não havia nada de ilícito com ele e o mesmo não fugiu da abordagem ele foi liberado e ficou somente as multas de trânsito a serem feitas ali e é claro, responder por essa manobra perigosa em via pública. Alerta para aqueles que acham bonito empinar moto, principalmente em ruas tão movimentadas esses bairros que receberam asfalto recentemente, uma hora pode cruzar uma criança, um ciclista na frente ruas com baixa iluminação ou simplesmente pessoas que não se atentam para os veículos motociclistas que vão empinar, não vão ficar ali com a visão fixa para o trânsito na frente acaba acontecendo um acidente, atropelando uma pessoa que tem nada a ver com o desejo dessas pessoas de fazer essas manobras radicais, acabam colocando alguém em perigo. Infelizmente, casos como esses estão se tornando rotineiros em Translagoas, Ana, não é o primeiro já noticiamos aqui outras vezes e chama atenção que por mais que essas pessoas vão para a delegacia são multadas, os mesmos continuam ousando fazer essas manobras radicais em via pública colocando a própria vida e a vida de terceiros em perigo, Ana.